No ar mais um Fazemos Qualquer Negócio pela TV Guara e pelo portal Guara.com Muito obrigado pela sua audiência, hoje tem um programa sensacional cheio de atrações pra você Tem as melhores atrações da TV, além de Andrinho Barros no palco e suas intromissões Tem ainda rolezão com Tainá, Bernardon e todas as barcas boas pra você curtir em casa Vamos receber no palco o designer de sapatos, Cláudian Carvali Que vai contar todos os preparativos pra 11ª edição do São João by Cláudio Carvali Tem ainda o som da cantora maravilhosa, minha amiga de muito tempo, Juliana Costa E hoje teremos aqui uma pizzaria maravilhosa, fugaz e uma degustação especial de pizza Não tem mais Faustão, então vai ter a pizza do tecido adiposo A pizza Guará vai ter uma degustação maravilhosa, incrível, que eu como tudo sozinho, que você vai gostar bastante Tem também, olha só, os assuntos do momento com Miguel Braga e Jadina Moreira no quadro do Hype E o som fica por conta do cantor Nael Oliveira E eu estou vestindo Glen Closet Lá tem qualidade, credibilidade e referência na vida das melhores marcas de roupa Olha que tem roupa de tudo que é tipo, tá? Tem XG, tem GG, tem PP, tem cropped para as mulheres, roupas refinadas, maravilhosas Peças assim, imperdíveis, que vão durar muito no seu guarda-roupa Você quer ficar bacana, quer entrar na moda, não quer aquelas roupas que todo mundo tem de loja de departamento Então vista e compra Glen Closet O Instagram é arroba glencloset.slz Vai lá, a Tamira está te esperando, uma equipe maravilhosa Lá na vida da Mário Andresa, entre a Coma e o Turu, no Andresa Center Glen Closet Vamos falar com o núcleo de entretenimento da TV Guaracão, nosso querido Andrinho Barros Olá Andrinho! E aí meu amigão, como é que tá? Boa tarde pra você que tá em casa assistindo ligadinho a esse programa maravilhoso Que leva entretenimento até a tua telinha, meu querido Para de dar nó e fumar no estacionamento, já te falei, cara O que? Fumar e ficar dando nó Eu tava conversando com meu amigo fumante, eu não fumo cigarro É? Eu vou falar pra Tico Tico Pra quem? Eu vou ligar pra Tico Tico, eu vou ligar pra ele É o apelido do meu pai Eu vou ligar pra ele, olha Liga pro homem Você não pode, você ensinou as boas regras, como você corre a cidade do mundo Você vai numa empresa ficar dando nó Rapaz, eu vou te dizer uma coisa Olha tabaco, olha tabaco Com o que a gente anda, minha mãe sempre falou assim, se tu anda com o adjunto, eles vão ver que tu tá fazendo a mesma coisa Sempre foi assim Cuidado com o tabaco, mata E ainda mais esses que tu compra lá Não, 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 não Lá Do Paraguai? Ah, meu amigo Esse aí vai direto pro negócio aí, pra traqueia Entendeu? Quem que reclamou? Hã? Estão me falando aqui que reclamaram de você Quem? Ah, rapaz Diz que a tua empregada mandou um WhatsApp aqui pra Guará Dizendo, olha Fala pra esse rapaz, você não vai se perder, ele vai morrer Não, ela mandou porque ela Ah, mas isso aí é minha vida aí Tu não é o outro que fala tudinho da tua vida? Não, ainda bem nem assim É o corajosão 8553538 é o nosso WhatsApp WhatsApp da TV Rádio Guará E o Instagram é arroba TV Guará 23 Mas se você quer entretenimento Diversão e promoções Atenção, já temos os dois ganhadores Ganhadores dessa promoção maravilhosa da super promoção Que levou Olha pra casa Um mês de lanches pela lanche da madrugada Que maravilha Presta atenção Então você que é o cara que ganhou Corre lá pro Instagram Arroba fazemos qualquer negócio TV Que você vai com certeza saber Quem ganhou este prêmio maravilhoso sorteio Tá lá, viu? Com toda transparência e credibilidade E um mês de pizza pra você Lanche da madrugada é maravilhoso Olha, lá tem tudo Lá tem bomba, tem cachorro quente Lá tem tudo que você precisa, tá? E essa promoção maravilhosa Tá lá à disposição de fazemos qualquer negócio E já tem ganhador Que maravilha Parabéns Olha, e tem também o ganhador Que vai faturar Que vai, né? Vai desfrutar em breve Seis ingressos pro Valparaíso Aquapark O melhor parque aquático do Maranhão Porque choras Beach Park Não tem Fortaleza Não tem Beto Carreiro Compadinha Valparaíso Aqui em São Luís do Maranhão mesmo Em breve tem novas promoções Eu quero mandar abraços Pro querido Arilinaldo Vasconcelos Pro juiz Doutor Madeira Pra galera que nessa imensidão aí De São Luís Conseguiu fazer um parque aquático assim Perfeito, tá? Com piscina de ondas E tudo que você merece Valparaíso é assim! Estrutura maravilhosa E promoções aqui Não fazemos qualquer negócio Andrinho Barros Diga Eu não vou criar mais intrigas internas aqui Ah é? Eu acho que você Não parece Eu acho que todo dia Tu tem que criar Isso é automático teu Tu precisa disso pra sobreviver Eu acho que a Tainá Sim Ela é muito educada Sim, é uma moça educada E você pode confundir Essa educação Será? Não, eu realmente Eu acho que ela é uma moça educada Não tem Nunca disse que ela não era, né? De vez em quando Que ela dá uma espulhetada Mas normal Ela não tá espulhetada Ela deu espulhetada em ti? Hã? Ela deu espulhetada em ti? Não, mas tipo que eu diga é Uá! Eu digo Calma, bebê Não é assim Tainá Bernardon escolheu As melhores barcas pra você Streamings, plataformas digitais E aplicativos pra mostrar pra você No Rolezão! E aí, pessoal? Hoje é sexta-feira E o nosso Rolezão Tá em clima de São João Não podemos comemorar Em festejos presenciais Mas a gente comemora Pelos canais virtuais Então se liga pra ficar por dentro de tudo que tá rolando no final de semana pra você curtir em casa Eu sou a Tainá Bernardon e o Rolezão já começou Amanhã, dia 19, vai rolar uma live especial de Arraial com a banda Cavaleiros do Forró A partir das 16 horas Pelo seu canal oficial do YouTube Já anota na sua agenda pra não perder E amanhã também vai ter live da maravilhosa Elba Ramalho Às 21h30 pelo canal oficial do YouTube da TV Jornal Já se prepara pra curtir muito O forró daqui é melhor que seu O sanfoneiro é muito melhor Mas morde minha noite inteira Na brincadeira levanta o pó Reanimado, ninguém cochila Faz fila pra dançar Na entrada está escrito É proibido cochilar O hit Sua Mãe Tá Nessa de Lauana Prado acaba de ganhar um videoclipe Gravado no Rio de Janeiro, sob a direção de Carolina Durão e Pedro Antônio O clipe conta a história do casal que é retratado por Lauana na letra da música O vídeo compila imagens do par romântico Representado pela atriz Tati Lopes Que ganhou projeção nacional por meio do canal Porta dos Fundos E Vitor Lamoglia Que no clipe interpreta o filho da atriz Solange Couto Vai passar na sua rua Bater no seu portão Alguém que eu contratei Só pra ler sua mão Vai falar o que eu mandei E a vida de solteiro não presga Que é pra voltar correndo pra mim Agora, uma novidade pros fãs de novela mexicana Rubi está disponível na Globoplay Pra relembrar e matar a saudade Na trama, Rubi vive misteriosamente isolada Linda e ambiciosa E é determinada a usar sua beleza pra mudar de vida Já aperta o play pra assistir E hoje, sexta-feira Tem estreia da quarta temporada de Elite na Netflix Já se prepara pra novas confusões amorosas E mais mistérios O último que queres fazer-te daño Deixe de mentir, Samuel Agora, fica ligado nessa dica de beleza O Salão Delis Beauty está te esperando com todas as normas de higiene e segurança Pra você que deseja ficar mais linda ainda E ter uma mudança no visual Agende já o seu horário O número para contato é o 3268-7405 E fica localizado na Avenida dos Holandeses No São Marco Center O Instagram é o arroba Delis Beauty E o meu cabelo e a make de hoje Foi toda produzida no Orlando Cabelereiros Lá tem todos os serviços de cabelos Unhas, maquiagem e muito mais O Instagram é o arroba Orlando Cabelereiros E lá também tem o Orlando Fantasia Que está retornando suas atividades com tudo O Instagram é o arroba Orlando Fantasia E o número é o 98869-0098 Não perde tempo e faça uma visita O nosso rolezão está chegando ao fim Se você quiser mandar alguma sugestão Mande um WhatsApp para o número 98553-3538 Ou via inbox na minha rede social Arroba Tabernadão E por hoje é só Sexta que vem a gente está de volta Um beijo e se cuidem Meu caro Fábio Bala Aproxima aqui a câmera Que agora eu tenho uma novidade exclusiva E gratuita para vocês É o App Vida Clube de Vantagens São benefícios exclusivos que aproximam ainda mais você De uma série de vantagens Com o App Vida Clube de Vantagens Você garante descontos em vários estabelecimentos De diversos segmentos em todo o Brasil Com certeza você deve estar se perguntando Como é que faz para entrar nesse clube, não é mesmo? Basta ser cliente do App Vida Gostou da notícia? Pois ó, confere só os estabelecimentos que oferecem descontos Se você não tem plano de saúde App Vida Faça agora mesmo E garanta essa vantagem App Vida Saúde pra valer Que maravilha Gente, olha É... Agora nós temos música aqui neste programa de televisão Né? E a App Vida sempre está com gente há muito tempo O Clube de Vantagens pra você Tem desconto em saúde pra sua vida Agora meu carandrinho Hora de música bacana Hora de atrações maravilhosas na programação É... Dessa sexta-feira Loucona do Fazemos qualquer negócio Nessa sexta-feira Quem vai animar a gente é ele Nael Oliveira Tava desconfiado Que você já não me ama mais Na cama não é como antes O meu amor já não te satisfaz A mesma história é uma contada Chegava tarde lá em casa Cabelo molhado, roupa amassada Seu erro foi achar que me enganava Ei, não disfarça não Esse carro aí na porta Não é Uber não Ei, não disfarça não Esse carro aí na porta Não é Uber não Eu plantei amor E colhi traição Tava desconfiado Que você já não me ama mais Na cama não é como antes O meu amor já não te satisfaz O meu amor já não te satisfaz A mesma história é uma contada Chegava tarde lá em casa Cabelo molhado, roupa amassada Seu erro foi achar que me enganava Ei, não disfarça não Esse carro aí na porta Esse carro aí na porta Não é Uber não Ei, não disfarça não Esse carro aí na porta Não é Uber não Ei, não disfarça não Esse carro aí na porta Não é Uber não Ei, não disfarça não Esse carro aí na porta Não é Uber não Eu plantei amor E colhi traição Valeu, querido Danilo Kishaba Beleza, meu rei Pô, que bom, cara Parabéns, bicho Bom te ver Obrigado Prazer em revê-lo também Prazer em estar aqui Lançando minha música Hoje Hoje vai sair o clipe dela Prazerzão Estar lançando aqui Em primeira mão pra você A música não é Uber Mas aí, cumpadi Aí é muito difícil Tem um amigo meu Que teve essa história Que lá na feira da Vila Palmeira Vem uma Hilux Buscar a mulher Aí Diz, rapaz Que diabo é esse Que o cara vai numa caminhonete Buscar? Não, é Uber Rapaz, que doideira, né? Tá acontecendo Essas histórias estranhas Um amigo meu Aconteceu com ele Ele me contou a história Aí eu tava em casa Com o violãozinho Toquei a música Mostrei pro amigo meu O compositor Demetri Oh, Demetri Você se refrãozou Dessa música Daqui a pouco Que ele mudou a música Já completa Falei, cara Vamos lançar essa música Vamos fazer acontecer E, Daniel Como é que foi a produção Desse clipe? A gente viu algumas imagens Aqui passando Mas como é que foi feita A produção completa dele? A gente fez esse clipe Em várias cenas A gente fez ele no apartamento Como vocês estão vendo Dentro do Mostrando a cena Do Do boi, né? Em casa Esperando a mulher Chegando em casa Então isso foi uma produção Muito grande A gente fez esse clipe Em dois dias A gente fez as cenas externas Que foi como A gente tá vendo No No sinal de trânsito No meio da avenida A gente fez na porta Então isso foi uma produção completa Que Desde o estúdio Que nós entramos pra gravar A música autoral E também a gravação do clipe Maravilha Agora me conta, Anael E além do lançamento O que você tem planejado Colocar nas plataformas digitais Como é que essa música Vai estar disponível pro pessoal? A partir de hoje Às 18 horas Esse clipe vai estar No YouTube, tá? E junto com o clipe Nós estamos lançando Uma EP com seis músicas A diferença da EP pro CD É que a EP tem menos música Então são seis músicas autorais Então a partir das 18 horas Vai ter seis músicas disponíveis Todas as plataformas digitais Spotify, Deezer E mais um clipe De Não é Uber Maravilha, Anael E aí, cara Pra seguir o Anael Arroba Anael Oliveira Isso, Anael com dois L's Isso Dois L's Então Anael Oliveira E aí você pode ter acesso Aos links E as agendas dele E também todas as atividades artísticas Do nosso querido Anael Parabéns A música é bacana, cara Obrigadão, velho Show de bola Mais alguma coisa? Fica à vontade, cara Somente acompanhando as redes sociais Nael LL Anderline Nael LL Oliveira E o YouTube Nael Oliveira Valeu, Anael Obrigadão pela presença Eu que agradeço Valeu Depois do intervalo aqui Não fazemos qualquer negócio Eu tenho muito mais Segura aí Gente, imagina só 599,90 Você sabe quem ele é? Cláudio Carvalho É, ele é designer de sapatos Ele faz o melhor Qualidade top Às vezes que a gente Vim com aqui Eu digo Onde tu comprou? Isso aqui é design Feito especialmente pra mim Coisa boa Qualidade Muito bem, gente Olha, esse convidado maravilhoso É um cara incrível Tem história pra contar demais E assim Esse evento agora vai ser diferente Vai ser controlado Não dá pra ser o grod que era Dos tempos atrás Ele vai contar como vai ser Esse São João maravilhoso Cláudio Carvalho Pode entrar Cláudio Com o biguinho de fora e tudo Muito bem E aí, meu amor Tudo bem? Tudo bem com você, querido? Cláudio, você tá muito mais calmo O que foi? Qual é o teu atual estado emocional? Eu tento ficar mesmo mais calmo Porque essa semana Eu tenho uma grande live Então eu me transmiti Energias boas Transmiti que as pessoas Gostam de Cláudio Carvalho Eu tenho que estar mais calmo Cláudio A gente pode brincar de boi No teu real? Pode Até porque vai ter boi Eu sou padrinho do boi de Itapari E o batizado vai ser Na minha própria live Então assim Hoje eu vim falar um pouco Do que vai acontecer Na décima primeira edição Do grande São João By Cláudio Carvalho Cláudio Cachaça pode ter Que álcool tá liberado, não é isso? Mas com moderação, querido Tremos sim Mas tudo com moderação Devido à pandemia Vai ser tudo controlado É por isso que eu decidi Fazer uma live Esse ano O meu São João Vai ser em formato To live Justamente Pra quem não pode ir Fica se inscrever No meu canal O objetivo É que se inscreva No meu canal Cláudio Carvalho E os eventos Porque vai ser transmitido Tudo por lá E os bastidores Será no meu Instagram Cláudio E aí Cláudio Você tem investido Na Bolsa de Valores O que você tá fazendo Pra matar uma grana Que você tá ficando mais rico O que você tá fazendo Pra ficar mais rico Quanto aí Cláudio O segredo De tá bem sucedido De tá bem É trabalhar Amor Não existe Em Bolsa de Valores Os investimentos São em outras coisas E os boys Cadê os boys? Sem boys Tô totalmente solteira Glória a Deus Tá seca Cláudio Eu vou tomar dois são quatro Gostou do look? Gostei Ó mudando de assunto Ficou bom Você tá malhando Cláudio? Crossfit como é que é? Só andando mesmo Correndo muito Vamos lá Para as atrações Do São João de Cláudio Carvalho E atrações lacradoras Quem são? Quem vai animar O meu São João É Thaís Moreno Japa do Arrocha Teremos Diel França Erickson Andrade Vânia Rodrigues E várias surpresas Que vai ter pra você E as nossas animações Culturais Vai ficar por conta Do boi de Itapari No qual eu sou padrinho Desse boi E quem tiver Na nossa live Será o batizado Do boi Dentro da minha própria live Teremos também Cacuriá E outras coisas Que vai ser surpresa Durante o dia E também Quem vai apresentar Comigo sabe Quem é Danilo? Quem? Quem? A poderosa Valesca Furtado Que vai comandar Os bastidores Gente boa Maravilhosa Mas quem causa mais É tu ou ela? Lógico que é eu né Não tem a dúvida Que eu que sou ladrador E destruido Mas Cláudia Vamos lá falar então Onde vai ser Lógico que as pessoas Não podem ir de jeito nenhum Mas é bacana Agradecer o lugar Do evento né E também o link Para as pessoas acessarem Como é que faz? Pronto Ó gente O meu evento Será no Delicato Eventos No Calhau Só que o evento É somente para patrocinadores Porque a gente tem Um limite máximo De receber as pessoas Devido a pandemia E o protocolo Do governo do estado O meu link Para você acessar Para você entrar E se inscrever É Claudio Carvalho Eventos Aonde está meu link Que eu não consegui Entrar pelo Youtube Vai lá na minha bio No meu Instagram Claudio Underline Carvalho Com dois O E você vai lá Ver o meu canal Não tem um dúvida Que vocês vão se divestir muito Porque já tem vídeo Meio dançando E o principal É você assistir O maior e melhor São João de São Luís Que é a 11ª edição São João By Claudio Carvalho Claudio Eu queria te pedir uma coisa Além de agradecer Que você é uma pessoa Maravilhosa e querida Você é da casa aqui Obrigado Pela gentileza de sempre Você é uma celebridade local Muito obrigado Mas assim Claudio Eu sou do tempo Que a gente convidava pessoalmente Mandava convite Então eu queria que você Convidasse o Andrinho Para entrar no teu canal Você pode ir lá Convidar Vai lá Convida lá o Andrinho Eu vou centrar no teu canal Vai lá Convida lá Você já vai ter minha live Vou me inscrever Com toda certeza Depois dessa propaganda Maravilha Que tu fez do teu canal Fala que tem um sininho Eu preciso entrar No canal Tem que apertar mesmo Né O negócio Quando a Claudio Jean Carvalho entrar Você já está preparado Você não pode ter Caldo de óbvio Convida para índio do boi Ele vai gostar Ele vai gostar É Índio Índio de boi É Pronto Você vai Já entra logo Na participação especial Um boi Tapar como índio Mas tem que A caráter de índio Tá meu amor É Olha aí Ranoango já fez o arraial Com o Andrinho lá Viu Que isso Chamou ele A galera do Brega Funk Cláudia Um brigadão Abraço e sorte na live Eu que agradeço Meu amor Gente Então fique ligadinho Siga lá Cláudia Carvalho Se inscreve no meu canal E se prepare Porque eu vou dar Lacração e destruição Do melhor São João Do Maranhão Vamos lá Santa Bandura Real Do Cláudia Mas você agora Pode adquirir Produtos hospitalares Descartáveis Com qualidade Segurança E preços muito especiais Na Cirúrgica Fandrade A sua distribuidora De equipamentos De proteção individuais Você pode comprar Uma caixa de máscaras Descartáveis Confortáveis Que moldam no rosto Com clipe nasal ajustável E tripla camada Por apenas 30 reais Isso mesmo Caixa de máscara Descartável Com 50 unidades Por 30 reais A Cirúrgica Fandrade Oferece ainda Condições comerciais Especiais para empresas Solicite seu orçamento Pelo WhatsApp 30124400 Ou pelo site CirúrgicaFandrade .com.br Lembre-se O uso obrigatório De máscaras Pela população É uma medida simples Para evitar a disseminação Do novo coronavírus E combater a pandemia Da Covid-19 Por isso não deixe De adquirir Sua caixa de máscara Descartável Com 50 unidades Por apenas 30 reais Cirúrgica Fandrade A sua distribuidora De equipamentos descartáveis 30124400 E agora tem música Nesse programa de televisão Olha gente boa também Agora Andrinho Diga Ela tem a língua solta Maluco Ah é? Então é bom Eu gosto de gente Que tem a língua solta Canta e manda muito bem Olha Conheço ela há um tempão Manda muito bem Nas teclas Nas teclas E na voz Bora saber se ela vai Arrochar o bonitinho Mesmo do jeito que eu conheci Com vocês minha amiga Juliana Costa Você me pediu pra eu te esquecer Só que agora eu disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Não sei sofrer por você Não te quero Tá me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Você me pediu pra eu te esquecer Só que agora eu disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou E me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Eu sei sofrer por você Não te quero Tá me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero A Juliana Costa A Juliana Costa Tudo bem, minha linda? Quanto tempo! Tudo bem, bom demais, hein? Você tá mais magra? Tá saindo, meu amor Tá mais magra? Tô Eu acho Depois da gravidez, né? Ah, é? Você teve nenê? Ela tá aí É mesmo? Ela tá aí Que maravilha E é com o nosso amigo lá? É Mas é culpa minha Eu sou inconveniente Não, é porque a gente não tá mais junto Como é? Olha aqui, ela tá ali, ó Com quem que não tava junto? Eu não tô mais junto com ele, não Separamos, separamos já Separou, mas teve neném Teve neném A Valentina Ah, tudo bem Desculpa, Juliana Eu te peço perdão Porque faz tempo que a gente não se inventava Que nada Mas olha A última entrevista marcou Não, pois é A última entrevista que eu fiz com a Juliana Teve tanta fuleiragem Teve tanta sacanagem Tanta doideira Que ela pediu pra me tirar do rádio Ô, Juliana, já foi pro ar No rádio é assim Depois que entra Já era Já foi Mas foi maravilhosa, Juliana Foi bom demais Que bom que você continuou cantando, minha linda Não parei Foi bom te reencontrar, né Esse tempo todo aí que a gente tava parado por conta da pandemia Foi bom demais estar vindo aqui de novo Mas você gravou coisa nova Essa música é nova, não é não? Essa música é do Zé Vaqueira Eu fiz na minha versão Mas tem uma autoral minha que eu vou já cantar aí pra vocês Show de bola E você gravou agora então, né? Gravei Especialmente pro teu programa Obrigado, Juliana Eu vou lançar pela primeira vez aqui Ainda nunca vi ela Show, maravilha E conta que você vai lançar ela Mas você vai colocar o que? No sua música No Spotify Sim, a gente vai colocar em todas as plataformas digitais Até que a gente tá trabalhando em outras músicas atorais que eu tenho E vai estar disponível Então o que quiser seguir no Instagram também Que lá eu coloco tudo É só botar arroba, underline Juliana Costa Oficial Lá tem tudo E essa tatuagem é nova também, né, Juliana? É Tem duas, né? Três Você fez o que? Égua Ó, e pra que ninguém vai ler isso aí? Lembra daquela aqui, ó Qual é essa aí? Mostra aí, mostra pra câmera ali Mostra pra câmera aí, ó Qual é essa aí? Olha aí que eu não entendi o que é que tem que dizer, Ui Amor que não se mede P Que deu confusão, você lembra? Como? Amor que não se mede P Quem é P? Que é isso? Que é isso? É muito curioso o que chama É pai Pai Deus Isso, pronto Amigo, olha Deus Rapaz, olha esse negócio de tatuagem Mas se quer, dá pra fazer uma borboleta Tá, eu vou fazer Bota outro nome aqui, outra letra Vou botar a V de Valentina E Juliana, quer mandar teu alô? Tem agenda? Tem algo previsto? Conta pra gente Tem, tem sim Eu vou tá fazendo participação Esse final de semana Lá no cantinho do PP Né, localizado do Maiobão É, a gente vai tá mandando alô Pros nossos patrocinadores Tem a Maju Bronze Tem a Confraria que cuida da minha beleza Lá no Mac Center Tem a galeria da Lachonete do Feroz Tem muita gente boa aí com a gente Maravilha, Juliana Costa com a gente Ju, mais alguma coisa, meu amor? Então você vai lançar quanto Oficialmente na internet? Sexta-feira deve tá saindo já Segunda produção Sexta-feira já tá disponível pra galera Tá curtindo, baixando, compartilhando E compartilhe bastante, hein? E telefone pra contato Quem quiser 9164-7666 Ó a cantora cega Ceguíssima Calma, calma Não, não sai, não sai daí Fica aí, meu amorzinho Não vai se no Lobo Mal te pega Fica bem onde tu está mesmo É 9164-7666 Pra falar com a Juliana Costa E a produção dela Pra você quer eventos Ou qualquer tipo de ação especial Juliana, meu amor Bom te ver, minha linda Seja bem-vinda sempre nesse programa Volte sempre Vou voltar Vai cantar agora o lançamento Qual é essa? Qual é essa? É amor É amor? É amor É? É sua? É autoral? Minha autoral Show de bola Então com você, Juliana Costa Para P ou não? Não Não, não Esquece P Esquece P Tá bom Para o amor Celestial Fraternal Divino Divino O amor de Juliana Costa Se for no lançamento Tanto que eu te amei Tanto que eu fiz Não valeu Nada valeu Mas agora eu percebi Que o amor Era meu Você deu Estou na mesa do bar Tentando esquecer Os momentos Agora só me resta O sofrimento Ai, 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 amor Ai, 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 amor Que saudade que eu tô Que saudade que eu tô Ai, 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 amor Ai, 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 amor Que saudade que eu tô Que saudade que eu tô De volta aqui no Fazemos Qualquer Negócio E atenção, olha, nós temos aqui hoje Ah, uma degustação maravilhosa É lógico que se a gente fosse pagar A gente não ia ter dinheiro pra pagar Às vezes até tinha, porque a informação que eu tive Que as pizzas são refinadas, mas com preço maravilhoso Então a gente consegue pagar sim E mais, aprende a comer da maneira correta Porque nego bota pizza com ketchup Isso é uma coisa muito mal educada, Andrinho Isso daí é um crime É uma blasfêmia É uma blasfêmia Comam pizza de verdade E nós vamos comer e conhecer melhor com o querido Valdemir Lopes Olá, Valdemir, bem-vindo ao nosso programa Obrigado Olha, Valdemir, primeiro que eu achei um luxo Essas pizzas aqui que você trouxe pra gente São diferentes daquela que a gente come lá no 10 conto No 15 conto A brotinho do lanche da faculdade Isso aqui é pizza de verdade Sim, sim, uma pizza de verdade Uma pizza com 48 horas de fermentação Tem que expor do carinho pra vocês, né Tem uma de Nutella Caprese, uma pata negra Uma pizza, sim, super refinada Essa é a pata negra? Pata negra Uma pata que é de pato mesmo? Uma doiva? Não, eu acho que é de um suíno Ramon? Ramon Ramon é um presunto espanhol Conheçam, é caríssimo Mas aqui deve dar uma versão mais tranquila Não é isso? Assim, a gente tem um preço muito acessível Os preços são super... Aí leva rúcula Rúcula Queijo Parmesão e azeite de alho Grana padana, ó Azeite de alho? Como assim? Não conheço azeite de alho Azeite você vai conhecer Aproveita hoje Mas como é que é o azeite de alho? O que que é? Ah, isso é uma receita do chefe É alho, azeite e alguns outros segredinhos Que a gente não pode falar também Mas é feito próprio da sua pizzaria Sim, sim, claro Isso é um exclusivo Agora vou mostrar a Hans Donner A outra pizza Qual é essa pizza aí, meu caro? Caprese Uma pizza com mussarela de búfala Molho de pesto Tomate de cereja E parmesão também Olha, mussarela de búfala é muito gostosa A última vez que eu comi foi na Família Mancini Você sabe? Sim, em São Paulo A Família Mancini Que é a segunda boa pizzaria da América Latina Uma das cinco melhores do mundo E aí tem essa de búfala Só que tem um estufão de búfala Essa aqui tá mais bacana Tá mais bonitinha E dá um gostinho Tão diferente, gente É um azedinho, não é? O tomate de cereja então Dá um toque assim super especial Molho de pesto da gente E assim O parmesão é grana padana A gente usa dos melhores queijos que tem Tem algum segredo pra essa aí? Tem um segredo Todas tem segredo, né? Então segredos é segredo Ele não veio pra ensinar Ele veio pra humilhar Não, não Mostrar que a dele é mais gostosa Entendeu? Você que vai dizer se é mais gostosa Eu tenho certeza que é Agora vamos pra essa aqui Que é a sobremesa É a sobremesa ou não? Você acha que a pizza doce Pode ser como principal? Não, eu acho que é sobremesa Doce é sobremesa, né? Até o tamanho a gente viu Que é um pouco menor Porque sobremesa É sobremesa, né? Tem um detalhezinho aqui Que eu não descobri o que é O que é? Acho que é nóis Vou pegar aqui um pouquinho Aqui, ó Botar um pouquinho pra cima Tem um grãozinho aqui O que é? O que é? Nozes É nóis Não, não, não É você É, eu não acredito Que tu fez isso Pra fazer essa piada Pô Pelo amor de Deus Não, mas eu vi aqui Achei diferente Tem nóis de pizza isso É uma inteira Então, a gente deixou Uma inteira Então, pra poder Tem borda pra isso? A borda é própria Não tem recheada A borda não E ela é meio queimadinha Por quê? É porque é o estilo Da pizza napolitana, né? A gente trouxe o estilo Da pizza napolitana pra cá E o formato Da pizza napolitana é assim Meio queimado A gente trouxe a originalidade Maravilha Agora eu quero falar Da pizza fugaz O Valdemir Ele faz parte Desse empreendimento Maravilhoso E é uma pizzaria Que tem um conceito Diferenciado Preço e qualidade Conta pra gente Onde é que fica Como é que faz E como as pessoas Podem ter acesso A essa pizzaria A gente tá muito próximo Aqui, tá no Múltiplo Empresarial Loja 7 O Print Tropical Shopping E a gente tá no Nosso próprio site Tem no iFood E também tem um serviço Que é a domicílio Que se chama também Pizza Hilo Gourmet Além da Fugaz Tem o Pizza Hilo Gourmet Que tem um serviço A domicílio Que é o que? Pra entregar ou pra mandar Pra fazer? Não, que vai Faz tudo lá na hora Oh, que show de bola Sério? Em festas, eventos Ou então na casa comum, né? Junta a galera Os amigos A gente vai lá e faz Mas conta uma coisa Então, por exemplo A faixa de preço Dessas pizzas aí Como é que faz pra pedir e tal? A gente tem o iFood Como a gente falei Nosso próprio site O nosso número Que a gente pode estar ligando E a faixa de preço É muito 35,90 35 pau Caramba, cara É, o nego Tá arrancando um coro Com pizza aí Compreendo 70 110 35 tá barato, cara 35,45 Acho que é a mais Assim, o valor mais alto Que a gente tem É 54,90 Mas com búfala Nesse preço 45,90 Então fala os contatos aí Da nossa querida E maravilhosa Pizza Fugaz Fica lá no Multie Empresarial Na Loja 7 Dá pra comer lá ou não? É só entrega? Dá pra comer lá Tem um delivery Dá pra comer lá Show de bola Então vamos pros contatos Olha, o endereço É lá no Multie Empresarial Loja 7 Você conhece o Instagram Arroba Fugaz Gourmet Gourmet Cogito que tá escrito aí Arroba Fugaz Gourmet Pizzaria italiana Com preço maravilhoso E lógico O conceito diferenciado Coisa nova, gente São Luís é ruim Porque o cara foi comendo a mesma O tempo todo abusa Então experimente Afugaz Gourmet Agora, meu caro Primeiro põe o azeite Como é que é? Vamos fazer o atual Não, o azeite só se você quiser Mesmo colocar É uma questão Pronto, pronto Quem não gostar que se lasca Eu vou comer com azeite Pode botar na pizza Pode arrochar Pode ficar à vontade Posso colocar? Pode ficar à vontade Ai, Marília Eita, eee Ah O vinha guardanapo Não, mão Pronto O cara sabe comer pizza O cara sabe comer pizza Posso experimentar? Pode ficar à vontade Obrigado, meu caro Parabéns E você aqui? Faz aí as sessentas e tal, né? Sim, sim Parabéns, cara Muito refinado Muito gostoso Interessante Valeu? Volte sempre Obrigado E mandar um beijo Para a minha querida Iziana Iziana, beijão para você, minha linda Maravilhosa, gente boa Que conhece o que é bom Tá, Iziana, beijão Posso comer? Deve É um convite, né? É muito bom, é mesmo bom Muito bom, é mesmo bom Tenho fogo e quero mais Quero muito, muito mais É muito bom, é mesmo bom Muito bom, é mesmo bom Quero muito, muito mais É muito bom, é mesmo bom Muito bom, é mesmo bom Tenho fogo e quero mais Quero muito, muito mais É muito bom, é mesmo bom Muito bom, é mesmo bom Quero muito, muito mais Aí, me calhou o microfone É muito bom, é mesmo bom Vamos É muito bom, é mesmo bom Muito bom, é mesmo bom Tá, essa é a receita Vem pra cá Esse aqui é qual? Essa é a Pata Negra Pata Negra Com rúcula Ela vai ser rara Talvez seria a primeira vez Que eu como a rúcula na vida Tô brincando Vai lá Vamos lá Vamos lá Nossa, esse alho é muito louco Tá bom Bebinho, né? Tenho fogo e quero mais Quero muito, muito mais É muito bom, é mesmo bom Muito bom, é mesmo bom Quero muito, muito mais É muito bom, é mesmo bom Muito bom, é mesmo bom Tenho fogo e quero mais Quero muito, muito mais E no tomate dá até algo diferente No molho de tomate Sim, tem que ser algo diferente, né? O que é que você faz, hein? Ah, mas se eu for falar É segredo Tá, tá vendo no supermercado? Ah, claro que não, né? E é, gordão, rapaz Que louco São segredos, né? Agora vamos usar a sobremesa Uma pizza de chocolate Tem queijo aqui? Não É só o chocolate e a massa É E azeite Nossa Azeite? Ah, azeite Na mata, né? Ah, tá Bem, vamos à degustação Agora da sobremesa Pizza de chocolate Daqui pro final do ano Eles são tantos presos mortais, hein? Olha isso, né? O refri é aeite de riso, mas é frio É pra... É muito bom, é mesmo bom Jogar de pizzaria, contratem Muito bom, maravilhoso E volte sempre, tá bom? A gente volta já já, segura aí Vamos saber todo mundo Geek Nerd E a galera que curte as séries Andrinho Barros, me diga, três fatores Porque o nerd do meu tempo Era diferente, entendeu? A galera curtia Ragnarok, a galera curtia Conquer, então eu já estou Velho com essa história Eu também, cara, eu sou de 90 Até 290 A galera nerd realmente era os extremamente Eu fui nerd durante o ensino médio Eu tempo do Yu-Gi-Oh Eu sou do tempo do Yu-Gi-Oh Eu desenhava cartinha, ficava brincando de barco No ensino médio, terceiro ano Tu é do tempo do Corrupião, Andrinho Tu é do tempo do Corrupião Corrupião, tu não conhece? Pega uma tampa de ferro E pega o fio de nylon e faz o Corrupião Ah, eu falava isso aí Tampinha rodando barbante Corrupião, tinha Corrupião E tinha também outra obra Pé de lata Pirocópito Já teve Pirocópito? Já, que era assim Ah, isso aí é o nerd desse tempo Mas o nerd de agora É o nerd que tem Playstation 5 É outra parada Xbox E namora as cosplay gostosa Os nerds de hoje namoram as cosplay gostosa Antigamente nem namorada Nem sempre, nem sempre Nem sempre é o nerd que pega Antiga Vai lá, vai Tu quer falar o dia todo de nerd agora? Vai, vai, vai Na hora de chamar o negócio Tu não chama agora Chama aí o negócio aí Minha amiga Jardina Moreira e Miguel Braga é do No Hype E aí pessoal E aí Danilo Eu sou a Jardina Moreira E eu sou Miguel Braga E hoje você vai embarcar com a gente Numa viagem interdimensional Também vai ter anime de verdade Carne ou só E você gamer É sua chance de virar atleta Atleta olímpico Exatamente Quer saber mais? Então vem com a gente Tá no ao no Hype E aí Vamos falar de estreia? Mas eu tenho uma boa e uma notícia pra ti Jardina Qual tu vai querer saber primeiro? A boa, lógico Então saca só Se você curte aquele humor digamos ácido E principalmente nonsense Pode comemorar porque o canal Adult Swing Confirmou a estreia da quinta temporada de Rick and Mort Aê Aventuras intergalácticas E interdimensionais estão vindo por aí Mas Qual é a má notícia? Pois é né A má notícia é que a estreia da quinta temporada vai acontecer só nos Estados Unidos É Miguel Bota má notícia nisso Mas Já é uma esperança Com certeza daqui a um ano Talvez ou menos Vamos poder assistir em algum stream aí da vida Com certeza Mas e olha só Que pelo trailer já podemos esperar Que essa vai ser uma temporada muito mais incrível Como as outras já foram também né Afinal o vovô mais louco do universo Não vai deixar seu netinho tímido por aí sozinho né Bom Eu já tô na expectativa e criando altas teorias pra essa temporada E você aí da de casa Galera vocês estão ligados que Hellsing vai ganhar um live action? Isso mesmo Anime de verdade Recentemente o site Deadline divulgou que o anime Hellsing vai ganhar uma versão em live action Produzida pela Amazon Studios É mas vamos ser sinceros né Jade Falar de adaptação de anime é sempre algo bem delicado Principalmente na questão do Dragon Ball Evolution Mas a gente pode se animar Pois quem está responsável pelo roteiro desse longa É o Derek Kotowski O mesmo de John Wick e Falcão em Saudade Invernal Aí sim O roteirista falou sobre a oportunidade de trabalhar no filme Abre aspas editor Desde que meu irmão me apresentou ao mangá e anime de Hellsing Alguns anos atrás Estou obcecado em adaptar Fecha aspas editor A produção tá animada hein Inclusive Mike Callaghan, um dos produtores do filme, promete aos fãs uma adaptação justa e séria da obra original Abre aspas diretor Eu sempre amei o gênero vampiro Especialmente quando um criador é capaz de colocar seu próprio toque nele Então quando o Derek me apresentou a Alucard e a organização Hellsing Eu sabia que tínhamos algo especial ali Fecha aspas O mangá de Hellsing foi publicado em 97 e conta a história de Alucard Membro da agência Hellsing Uma organização criada com o objetivo de acabar com criaturas sobrenaturais Que ameaça o império britânico e a igreja Já o anime foi produzido 4 anos depois Sendo exibido no Brasil somente em 2005 pela extinta animais É, mas quer uma dica de amigo mesmo? Pula essa parte aí e vai logo para os ovos que lançaram em 2006 Onde eles adaptam fielmente a história do anime em 10 episódios incríveis Já disponíveis aonde? Na Netflix, nossa amiga que nunca pagou a gente O filme de Hellsing ainda não tem previsão de estreia inclusive É, e ó, segue a dica do Miguel que de Hellsing Ele entende, gente, até cosplay já fez E aí, vai ter cosplay da live action também? Uma hora só sair a gente faz Inclusive tem um cenário aqui, ó, no cenário Bom, o que a gente vai falar no Tá no Meta de hoje, Miguel? Ora, vamos falar de Olimpíadas Até porque em todo mês de junho, durante as quartas e quintas Estavam acontecendo as seletivas para participar da Intel World Open Hum, exatamente Mas explica aí direito para a galera que não deve estar entendendo O que as Olimpíadas tem como que tá no Meta? É pra já Os jogos como Street Fighters e Rocket League Estão fazendo parte do cronograma oficial das Olimpíadas do Japão, minha pessoal E antes de vocês perguntarem se isso é de hoje Deixa a gente lembrar pra vocês E eles tinham uns acontecimentos que aconteceram antes dessa data Isso mesmo Vale ressaltar aí que isso de jogos eletrônicos nas Olimpíadas Realmente não é de hoje Quem dentre os fãs de jogos como nós Não lembra do que aconteceu em 2017? Pois é, mas e aí? Tu vai deixar a galera no suspense mesmo? Vou, é brincadeira Gente, em 2017 houveram alguns assuntos polêmicos Quando em abril O então presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach Afirmou não simpatizar com a ideia de esportes eletrônicos Integrarem os Jogos Olímpicos A balança fêmea Nada a ver Acontece que pra infelicidade dele E é claro, para nossa alegria O tempo passou E essa mentalidade deve ter sido revista Já que temos os esportes Como então citados os Street Fighters e Rocket League Compondo a Intel World Open É Que nada mais é do que o evento que acontecerá Nas vésperas das Olimpíadas E conta com o apoio do Comitê em questão Quem diria que chegaríamos nas Olimpíadas, não é mesmo? Quem diria mesmo E aí Danilo, é a tua chance de ser atleta olímpico Vai topar? E vocês aí de casa, ansiosos? Pois não esquece de seguir a gente no Instagram Arroba nohype.tv E acompanhar nosso canal no YouTube Pra ficar por dentro aí de mais novidades É isso aí gente, valeu pessoal Muito obrigado Pois é gente, show de bola Valeu, obrigado nerdaiada Valeu, falou Andrinho Falou gordão Resistência Rock daqui a pouco hein Resistência Rock daqui a pouco pra você ligadinha A partir das 5 horas começa o nosso programa Mais 5 e meia entra em transmissão simultânea com a TV Guará e a Rádio Guará E amanhã tem som massa na Rádio Universidade e na Rádio Guará Música e informação sem a alienação E hoje também tem a live do São João da Massa Da Rádio Massa FM Dá uma ligada lá que todo o Brasil vai estar ligado também Venha dançar Andrinho Esse é fuleiro, vai O rádio é rosto Seu sorriso contagia Tocando no coração Seja noite ou seja dia Despertando